Será que a Charlie consegue usar seus poderes pra parar um Boo correndo furioso com hipercarga e tudo? Vamos descobrir isso e mais no Mito ou Verdade de hoje! Mito ou Verdade! Se o super da Charlie acabar no ar, o Brawler acertado fica preso no caminho! Mito! Colocamos essas duas molas do Gale, uma na frente da outra, e prendemos um deles no casulo da Charlie pra testar. O casulo fica pulando de uma mola pra outra até o casulo se desmanchar. E se isso acontecer quando ele está no ar, o Brawler cai direto no chão. Mas ele não fica preso não, e pode sair andando normalmente. Mito ou Verdade! O super da Charlie pode bloquear estruturas ou pets, como o urso da Nita ou a torreta da Jess. Mito! Com a skin lendária da Nita com presas, carregamos o super dos dois Brawlers e soltamos o urso elefante na arena. O super da Charlie não funciona no urso e atravessa ele, atingindo a Nita que está atrás tentando usar ele como escudo. O mesmo acontece com a torreta da Jess. O super não funciona nela e simplesmente atravessa a torreta. Infelizmente, não dá pra anular os spawners usando os casulos. Mito ou Verdade! O super da Charlie atinge um aliado controlado pela Willow. Verdade! Trouxemos a Charlie e um Byron no mesmo time e usamos a Willow pra controlar o Byron e partir pra cima da Charlie. Como ele fica sendo do time oposto, o super da Charlie encasula ele sim. Porém, ele continua lá dentro mesmo quando acaba o controle da Willow. E aí você não consegue soltar seu amigo até o casulo acabar. Então, cuidado que pode ser algo que acabe se voltando contra você. Mito ou Verdade! Se a Charlie usar sua super na Lola, a Lola consegue controlar o clone. Mito! Soltamos um clone da Lola bem do lado dela e usamos o super da Charlie na Lola, que fica presa dentro do casulo. Com isso, ela não consegue mais fazer nada com o clone, que fica ali paradinho até a Lola sair do casulo, virando presa fácil pros inimigos. Mas se o clone estiver vivo quando a Lola se libertar, ela retoma o controle dele normalmente. Mito ou Verdade! Se uma Charlie usar o super em uma Willow e a Willow usar o super nela ao mesmo tempo, a Willow consegue controlar ela mesmo casulada. Mito! Colocamos a Charlie e a Willow frente a frente e usamos os supers uma na outra ao mesmo tempo, numa mecânica semelhante ao que acontece com a Lola. Se a Willow for presa no casulo, ela não consegue mais movimentar a Charlie. Mas, diferente do que acontece com a Lola e seu clone, a Willow ainda consegue usar a Brawler controlada pra atacar, mesmo estando dentro do casulo. Vocês já viram essa fala da Charlie? Eu uso o código PCG e eu adoro! Mito ou Verdade! Se a Charlie usar o super em um inimigo dentro da zona estratégica, a porcentagem da zona continua a contar, mesmo com o inimigo preso no casulo. Mito! Olha que interessante, com o Sam Palhaço Macabro pontuando pros inimigos dentro da zona estratégica, soltamos o super da Charlie em cima dele e olha só! A animação de controle da zona para, assim como a porcentagem também para de subir quando ele está no casulo. Ou seja, no mano a mano contra um tanque, a Charlie leva uma vantagem imensa! Mas cuidado, que o mesmo vale se a própria Charlie se encasular usando seu acessório. Ela para de marcar pontos pro time dela. Cuidado pra não acabar atrapalhando seu próprio time. Mito ou Verdade! A Charlie pode impedir táticas de avanço com o casulo, como o super do Boo ou o vagão do Chuck. Verdade! Fizemos o teste aqui carregando o super da Charlie e pra aumentar a humilhação, ainda deixamos o Boo usar sua hipercarga. Ele vinha com gosto pra cima da Charlie. Mas quando leva o super, ele para imediatamente no lugar onde está, ficando apenas o casulo inofensivo. A mesma coisa acontece com o trem do Chuck, vindo a toda velocidade pra cima da Charlie, que com isso se mostra um excelente counter pra esse brawler em partidas de roubo. Mito ou Verdade! Se a Charlie jogar a ult do Leon Invisível, depois de a ult acabar, o Leon ainda fica invisível. Verdade! Junto com o Leon e a Charlie, a gente trouxe também uma Piper pra poder destruir rapidamente o casulo. Senão, o efeito do super do Leon ia terminar naturalmente antes de ele se libertar. Acertando o Leon, mesmo invisível, você consegue prendê-lo dentro do casulo. Assim que capturamos o Leon, a gente usou a Piper pra destruir o casulo e ver o que acontecia. Quando ele é libertado, o efeito de ficar invisível aparece novamente e ele continua com a invisibilidade pelos segundos restantes do efeito do seu super. Mito ou Verdade! A Charlie pode usar a ult em um brawler com escudo de invencibilidade, assim como a Willow pode. Mito ou Verdade! Mito ou Verdadeira e a Charlie, testamos esse mito num mapa de pique-gema. Pra isso, precisamos carregar o super da Charlie, matar a Shelly e ficar aguardando ela aparecer no spawn. Assim que ela aparece, enquanto ela ainda está invencível, tentamos acertar ela com o super da Charlie. Mas ela realmente está imune e não fica presa no casulo. Outra coisa que aprendemos testando esse mito é que, se você prender o brawler inimigo num casulo, as gemas caem no chão e você pode pegar. Que mecânica fantástica essa da Charlie, né não? Obrigado por assistir até o final e até a próxima!